E aí, tu quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Oh, cara, quem fala de eu, eu sou corveiro, tá vendo? Morre gente todo dia de uma série de causas, né? E a vida, e a vida. Morre gente todo dia. Morre gente todo dia. Morre gente todo dia. Amém.